Um adolescente de 17 anos é morto após ser golpeado com faca em casa. Aí você deve se perguntar, mas peraí, o que está acontecendo? É um menino, 17 anos, ser morto assim? Sim. O autor desse crime? Esse é o rapaz. Jovem, né? Gostava de camisa de time de futebol, aqui com a seleção da Itália, ali estava com a camisa da Juventus antes. Coisa de moleque, de jovem mesmo. O autor desse crime brutal? O próprio pai. É difícil acreditar que tamanha violência tenha acontecido dentro de uma casa, de uma família, de um lar. Mas foi isso. E o problema? Te dou um doce se você adivinhar. Droga, mais uma vez na parada, roda. Um crime brutal, cometido por um homem sobrefeito de drogas. Cauã Gabriel Arruda, de 17 anos, foi morto pelo próprio pai. A discussão aconteceu dentro da residência da família, que fica no bairro Santa Cândida, em Curitiba. O jovem estava sentado no sofá, quando foi surpreendido e atacado pelo pai com um golpe de faca no peito. O adolescente ainda tentou correr, mas foi atingido por mais dois outros golpes e acabou morrendo na casa de uma vizinha. O autor do crime estava portando o objeto utilizado, uma faca, foi abordado pela equipe, não ofereceu resistência. E quando foi questionado acerca da motivação do crime, ele não soube declinar para a equipe o porquê. Ele estava confuso, relatou que tinha feito uso de substâncias torpecentes, cocaína, e estava com as ideias confusas. De acordo com informações de vizinhos, as brigas eram constantes na casa. Durante a prisão, o pai chegou a dizer que o filho estava tendo um caso com sua companheira. Ele tem uma certa reiteração no que se refere à prática criminosa no âmbito familiar. Acabalmente, ele confessou que realmente era o autor do delito. A gente não sabe qual realmente é a motivação, até porque ele não quis conversar muito com a equipe. O autor do crime foi identificado como Alan Jones Arruda, de 36 anos. Ele foi preso em flagrante. Na chegada na delegacia, escondeu o rosto e respondeu se estava arrependido. Está arrependido, Alan? O que foi a briga? Estavam usando drogas? Qual era a relação de vocês ali? Está arrependido? Com certeza. Arrependido é tarde. Arrependido é tarde. Você matou seu próprio filho. Você lembra que outro dia eu falei aqui? Acho que você vai se recordar. O camarada, sob o efeito de drogas, é capaz de tudo. Depois que o efeito da droga passa, que ele vê o que ele fez, ele às vezes tenta tirar a própria vida. Você lembra que eu falei isso aqui? Só que aí já foi. Só que aí já era. A droga transforma o ser humano num monstro. Num aquilo... Num aquilo que é capaz das piores atrocidades. Esse aquilo faz tudo. Essa droga inclui o álcool, tá? A droga lícita. Depois que o efeito passa, que alguém fala pra ele, você viu o que você fez? Às vezes o cara faz e nem sabe, tá? Você viu o que você fez? Não, o que eu fiz? Você matou seu próprio filho. Ha! Aí já foi. Aí já era. Mas tem que ser responsabilizado, tem que ser penalizado, porque você destruiu a sua própria família. Esse é o resumo. Estou resumindo errado essa história? Não ou não? Não, né? Não estou resumindo isso errado. É desse jeito que acontece. Ou a gente toma uma providência séria contra o tráfico e o uso de drogas. Ou nós vamos perder para os traficantes? Ou nós vamos perder para essa violência, que é a droga que causa? Essa história é inconcebível, gente. Essa história é inadmissível. Essa história, ela é triste. Ela é assustadora. Ela é de arrepiar. Ela é desoladora. Ela é violenta. Mas ela é, acima de tudo, um retrato do que está acontecendo por aí com relação às drogas. Precisamos mudar essa realidade. Nós já somos reféns da droga. Nós vamos ser as vítimas fatais dela, se nada for feito.